Música 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 O dia passa, vem a noite, vem defesa Em tua soma, vai sentar sem perceber Pode conseguir acordar a meia-noite Que Jesus é lindo e você pode ser Mas que não vai sorrir e se esperará A procurar aquela graça adoração Encontrarás aquela casinha fechada Porque o salmo já muda as mãos Aquele anjo permanece de estar Hoje, 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 não testa nada por você De na frente, hoje, hoje, não testa nada por você A beleza volte hoje para a igreja E na frente, hoje, hoje, não testa nada por você A paz do Senhor para todos vocês A paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Ó, vamos lá para a página Facebook agora Madalena e Mônica Levitas Deus abençoe A paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês A paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês A paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês A paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Tchau. Tchau.